Hoje nós teremos o mutirão de confissões aqui na paróquia São Sebastião, às sete e meia da noite, com a presença do padre Milton, que é o antigo paróquio daqui, que está lá em Alto Taquari, do padre Nazaré, lá de Alto Gárcio. Então hoje, às sete e meia da noite, você que não se confessou para viver o Natal, venha participar desse momento de confissão, de aproximação com Deus. Além disso, como você disse, nós teremos também as missas de Natal e fim de ano. Então, sábado agora, dia 24, sete e meia da noite, aqui na Matriz, e no domingo, sete e meia da manhã e sete horas da noite. Então, 24, sete e meia da noite, aqui na Matriz, missa da Vigília do Natal do Senhor, e no domingo, missa do Natal do Senhor. Esse momento é um momento muito importante para nós católicos, é um momento de a gente celebrar o nascimento do Menino Jesus. Então, as missas de Natal, 24, 25, missa de virada de ano, né, Réveillon, a gente pode falar assim, dia 31, também, sete e meia da noite, aqui na Matriz, e dia 1º, a solenidade Nossa Senhora Mãe de Deus, no domingo, sete e meia da manhã e sete horas da noite. Conta para a gente mais a respeito da importância desse dia de Natal para toda a comunidade aqui católica. Olha, às vezes a gente fica pensando a ideia do Natal como algo importante só para o catolicismo, ou para o cristianismo, né, digamos assim. Mas se a gente for reparar, a nossa história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é uma data importante para a humanidade, né, é a celebração da encarnação do Verbo de Deus, ou seja, o próprio Deus se fez carne e encarnou-se no seio da Virgem Maria. E ali nós reconhecemos o nosso Salvador. E é esse momento de encontro, sabe, a família está junto, a criança correndo pela casa, a pessoa idosa também pela casa, o momento de união entre os familiares. Lembrando que virar de ano, um novo recomeço, quais dicas o senhor pode dar para começar com o pé direito, assim, para ter uma vida espiritual feliz em 2023? Olha, a principal dica para quem quer ter uma vida espiritual boa em 2023 é aprender a perdoar. O Natal é o começo do ato de amor que se realiza na cruz. E o ato de amor que se realiza na cruz é o perdão. Então, assim, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão deixando de lado esse ato de perdoar, sabe, querendo excluir, querendo cancelar, querendo deixar de lado as pessoas. Se nós não fizermos o exercício de aprender a perdoar, quem nos magoa, e às vezes até mesmo aprender a nos perdoar, quantas pessoas estão aí longe do seu passado, longe da sua história de vida, revoltadas, bloqueadas com a sua história de vida e carregando muito lixo, muito lixo nas suas costas. O perdão coloca isso de lado. Não é a vingança que traz paz, é o perdão. Inclusive, nesse final de ano aí, muitas celebrações acontecem, e hoje também vai acontecer esse mutirão de confissões. Como é que vai funcionar? Quem precisa vir? Como é que funciona tudo isso? Para todos que são católicos, a igreja pede que pelo menos uma vez por ano nós nos confessemos. Então, você vem aqui a partir das sete e meia da noite, no Centro Catequético da Paróquia, é por ordem de chegada. Então, você vai chegar, vai ter uma fila, entra na fila, faça um exame de consciência, faça esse momento de reflexão com você, pergunte para você mesmo, peça o auxílio do Espírito Santo, o que eu fiz neste ano, o que eu preciso melhorar, sabe? Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso pedir perdão? Porque quando a gente está diante do sacerdote, do padre, a gente está pedindo perdão em dois níveis. O primeiro é pedindo perdão a Deus, o nível espiritual. Mas também pedindo perdão à comunidade, porque o padre faz parte da comunidade. Então, ao invés de eu ir lá na frente de todo mundo, pedir perdão para todas as pessoas, ali na pessoa do padre tem o persona Christi e também tem a comunidade, ou seja, é Jesus Cristo e também a comunidade. Quando eu me aproximo do padre para pedir perdão, para me confessar, eu estou pedindo esse perdão, tanto para Deus, quanto para a comunidade que me acolheu um dia. E qual que é a importância da confissão? Porque muitas pessoas se perguntam às vezes essa motivação e às vezes ficam em casa, sofrendo e não sabem o motivo. Imagine assim, quando a gente está no pecado, quando a gente está no erro, pecar significa errar o alvo. Eu busco a Deus e não consigo atingir o Senhor. Eu me perco em algum vício, eu me perco em alguma coisa que não vai fazer bem para mim. Eu me distancio de Deus, eu me coloco distante do Senhor. Deus é como uma grande cachoeira que está ali o tempo todo derramando a sua graça. Mas quando eu me afasto desta grande cachoeira, eu estou longe da graça. Confessar-se significa aproximar-se de novo, estar na presença de Deus mais uma vez. É fazer um movimento contrário do pecado. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. Quando eu me confesso, eu me aproximo do Senhor, porque eu reconheço que eu sou pecador. E sendo pecador, eu sei que aquele ato de Jesus na cruz não foi em vão. Porque ali eu reconheço que Ele me salvou, Ele me perdoou e continua me perdoando. E a mensagem de Natal que eu deixo para todas as pessoas que estão nos acompanhando, é essa mensagem de viver o Natal como aquilo que Ele verdadeiramente é. O Natal é a união da família. Quando a gente se lembra de Natal, a gente se lembra da família de Nazaré. Maria, Jesus, José, ali esta união, esta alegria de estar no seio de uma família. Então, mesmo que você esteja distante da sua família, talvez você está há muito tempo sem ver a sua família, mas dê um jeito. Nesta noite de Natal, venha participar da Santa Missa, tome a refeição da noite de Natal do dia 24, junto com alguma família. Talvez não seja a sua família de sangue, mas Deus te dê uma família para você estar aqui. Eu, por exemplo, não vou passar junto com a minha família, mas vou estar em alguma família aqui da cidade. Então, é importante a gente conviver, é importante a gente se reconhecer como irmãos. E o Natal é isto, esta vivência em família, ao redor da família de Nazaré em primeiro lugar, mas também da nossa família que Deus nos deu.